Eita, eita, eita Que papo Que papo A gente fala alguma coisa Ah, deixa ela E hoje vai descobrir o que então Nessa bomba aqui, já que não é pra descobrir Tem que todo mês fazer as consultas De virada de membro Ai, eu só vim pra consulta, ai, vai embora Ah, agora eu vi Achei que era pra descobrir O sexo da criança Ou quantas crianças era Ai, não Me conta como que foi seu último mês, minha amor Foi triste, doutora Tipo assim, foi triste, passei muitos estresses Perdi uma facção Ah, não, se fala triste, abasta a minha, vou embora, valeu E aí, doutora Qual é a saúde das crianças aí, como tá E você tá sentindo É sério Não entendeu ainda Legal que ela responde, né Dormiu, a grávida Lascou Passou mal Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, princesa Tá sentindo mexer bastante? Tô, 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 tá mexendo Tá dançando um racatanga aqui dentro As vezes Ah, porra, tá É um problema Quer rir, quer rir Tô indo, tô indo, tô indo Ixi Vou ter que ir, viu, galera Não, não, era só pra mim sair de uma situação desagradável aqui, galera Ah, não, mano Mano, eu tava no meio da receita, véi Tchau 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 Tchau